A primeira rádio em português para crianças, que os pais adoram. Beatriz, quantos anos tens? Sete. Sete anos? Tu estás no ATL? Muito bem. E tu passaste para o segundo ano? Sim. Boa. Gostas da escola? Estou bom que nos leiam histórias, não é? E tu já começas a ler histórias também? Já. E tens irmãos ou primos ou colegas mais novos? Sim. Ah, então tens ali uma menina. E tu lês histórias para ela, que ela é mais pequena que tu? Leio. Lês? E que histórias é que lês? Ela às vezes pede para ler uma história da rapuzela, só que não é bem a história da rapuzela. É uma Barbie rapuzela. Ah, sim, já sei qual é. E tu lês para ela? Lê. Sobe, sobe o avião. Sobe, sobe o sem parar. O meu nome e os números faço tudo bem certinho. Não ser amigos, partilhar. Amar, aprender. Natureza, respeitar e novos amigos fazer. O mundo vamos curar e ajudar vamos saber. O avião anda no ar, com desenhos vamos ver. Os finalistas vão embora e já não vão voltar. Mas vão pela vida fora, as professoras lembrais. Os meninos a cantar, da palma da nossa mão. Eles vão sempre lembrar, a nossa escola é o avião. Eles vão sempre lembrar, a nossa escola é o avião.